Acabou a briga E o que é legal da TV É rádio ao vivo É rádio digital Mas é um vídeo que tem o DJ Não é aquela que nem O canal de áudio da TV Você vai lá e só roda O áudio E é um vídeo que tem O que é legal? Eu sou Eu sou O caso eu uso O fone do exercício É um XBN1 Com HD de intermédio E o XBN1 O XBN1 O XBN1 O XBN1 Eu só comprei isso Tem que ser fácil de usar A conta do nosso telefone Tudo mais O problema do XBN1 É o que não pega bem Com o Máxia Então o Máxia Não está no ícone Mas fora isso É ficacional Obrigado. Obrigado. Obrigado.